Ora salve rapaziada, olá como é que vocês estão? Tudo bem com todos vocês, meus caros amigos? Pois é, aqui estou eu, no mesmo local que ontem, e só que eu ontem não tinha sessão iniciada, estou aqui com o Mini 2, sempre cá ver, porque eu estou aqui, esta parte aqui do sol, hein rapaziada, não vejo nada mano, hein tia? Estou aqui com os óculos de sol, tá? Desta vez vim aqui preparado, está aqui o Smart Control da DJI e hoje temos a sessão iniciada, tá? O drone já está aqui ligado, pronto, ok, ó, aqui está tudo bem, prontinho, e agora aqui ó, despegue permitido, permitido, é rapaziada, oxalá eu não tenha problemas, olhem aqui mano, frutos do, isto aqui são ossos do ofício, tá meus amigos, ok? Isto aqui foi um corte que eu dei aqui, pronto, no trabalho, né? E entretanto, e foi hoje de manhã, hoje é domingo, e aqui estamos nós, tá? Desta vez estou preparado aqui com estes óculosinhos, reparem aqui ó, este óculo aqui é polarizado, Tem muitos aqui, mas atenção, isto aqui, se repararem, olhem ali, é da, não sei se houver aí alguém que assista aos meus vídeos aqui da Suíça, da Polaroid, tá? Mas são verdadeiros, atenção rapaziada, tá? Isto aqui não é falsificator, estes óculosinhos aqui são bons, que é para quando eu, quando eu regressar com o drone, uma vez estou aqui contra o sol, né? Até posso voar com eles na cara, meu, eu vou voar aqui pela tela, pronto, é isso rapaziada, já estamos com 14, 15 GPS, Vou pôr ali o menino, ele já está ligadinho ó, vou levantá-lo aqui, tive que dar aqui uma sacudida aqui na bagaça, pronto, vou levantar o bichinho dali, está prontinho a levantar e rapaziada, bom, vamos lá voar, um grande abraço, Vou voar aqui com o Smart Control, tenho que, rapaziada, é assim, tenho que gastar estas duas baterias hoje, nossa, agora sim, agora posso olhar contra o sol, mano, hein? Meus caros amigos, não, sério rapaziada, agora olho em direção lá para o solo, ali mesmo, se eu tivesse agora aqui o drone, nem tinha um problema sequer em, pronto, sem olhar para ele. Tenho que gastar estas duas baterias, hoje é domingo, já estive a trabalhar até agora, e agora, pronto, estou na pausazinha, tal e coisa, e, meus amigos, tenho que gastar estas duas baterias, o drone está ali ó, está bem ali. Tenho que gastar estas duas baterias e, se calhar, vou ficar aí uns dias, pelo menos uns 4 dias, talvez, sem voar, porque, meu, vai dar mau tempo. Tá, rapaziada, bom, vamos aqui para o voo, vamos colocar aqui o bichinho a gravar, e desta vez não vai acontecer, ainda devo ter aí mais ou menos uns 40 minutos de sol, por aquilo que eu estou a ver aqui, é, uns 40 minutinhos de sol, e pronto, é isso, vamos para o voo, rapaziada, muito obrigado a todos vocês que têm dado aquela força aí, vocês sabem muito bem quem são, a quem é que eu me refiro, que têm dado aquela força aí, rapaziada, de, pronto, de eu continuar aí com o canal, e estou de acordo com vocês, vocês têm razão, né, muito obrigado mesmo aí, de coração, estamos aqui com quantos GPS, que eu cliquei aqui, ó, pegando o control, 15 GPS, bom, é só de colar o dronezinho, sair a voar, vamos até lá em cima, às pistas, ó, lá até o alto da montanha, tal, vamos dar aí uma voltinha, duas baterias, dois voos que vou fazer aqui, isso é o certo, tá, ok, meus grandes amigos, e então vos agradeço aí de coração, porque eu sei que vocês também sabem que assim eu faço isto aqui por gosto, não ganho nada, nem tenho interesse de ganhar isto aqui, isto é um passatempo para mim, e eu aproveito uma coisa que eu gosto como passatempo, eu sei que faço muitos voos quase nos mesmos lugares, já fiz montes de voos aqui, sim, mas nem todos os voos são iguais, e eu sei, meu, que muitos de vocês que entendem, que eu faço isto aqui por gosto, e, rapaziada, meu, tá, por isso é que eu vos agradeço aí, bem de coração, obrigado aí pela vossa compreensão, e, rapaziada, estamos juntos aí, quem vier deixar comentário, quando me cair aqui comentários, que eu não vou falar palavrões, que eu, graças a Deus, fui bem educado, e quem me educou foi a minha fá número um, fica aí aquele beijinho para ela, para quem não sabe, é minha mãe, claro, e, entretanto, eu não vou falar palavrões, mas, quando eu ouvir, a partir do dia 2, quando eu ouvir um comentário qualquer, que eu não goste, que eu vou falar desta forma, eu vou banir do canal, e não há resposta para ninguém, é assim, não gostei daquele comentário, não respondo, baniu, bloqueou, acabou. Pessoal, e nós agora vamos por esta beldade aqui no ar, e vamos lá, aqui o smartzinho, controle, rapaziada, uau, adoro, é o único, pronto, é a única forma que eu gosto de voar pela tela, é por este controle que vocês estão a ver aí, ó, tá rapaziada, este controle aqui, que é o smart control, agora é normal que eu vou-lhe colocar as antenas assim, meus amigos, tá, e ele, este controle, voa com as antenas, uma pessoa, quando vai para fazer o voo, voa assim, tá, a não ser que o drone esteja aqui mesmo, aqui por cima de mim, lá a uns 300 metros de altura, convém colocar as antenas assim, tá, certo, meus grandes amigos, um grande abraço, vamos para a intro e vamos pôr esta beldade no ar, vamos curtir aqui a paisagem, e vocês vão comigo, grande abraço, e vamos para o uau. Agora vou baixar aqui o óculo, que é para, porque agora vou levantar aqui o drone, bom, vamos lá levantar aqui aquela pérola maravilhosa, certo, meus grandes amigos, vou só sentar aqui, exatamente aí sim, por esta beldade no ar, e agora vamos embora, hein rapaziada, ó, eu ainda estou a olhar para ele, que eu nem sequer estou a olhar aí para o, pronto, vou colocar o drone aqui, é isso aí rapaziada, meus caros amigos, bom, vamos lá, e vamos lá voar, aqui com esta beldade, deixem-me cá testar aqui o gimbal, exato, ah, mas dói-me um pouco rapaziada, tá, vocês vejam bem que eu até estou a fazer este voo aqui, com um pouco de dor aí na bagaça, hein tio, nossa, sabe tão bem voar esta drone aqui rapaziada, daí, e estar assim ao solinho, vocês estão a ver, aí meus caros amigos, 16 GPS, 92% de bateria, e olhem só que beldade, meus grandes amigos, nossa meu, este drone aqui é fantástico, se vocês querem saber este drone aqui é fantástico, não é fantástico este bichinho rapaziada, eu adoro este bichinho, agora só não sei, é se irei colocar, eu acho que vou colocar aqui o EV no zero mano, deixa-me ver aqui, assim, oxalá na imagem aí não fique muito claro, bom, vamos lá, vamos lá dar aqui uma passeada aqui pelas pistas, tal, olhem aí o people aí a esquiar, hein rapaziada, nossa, como é tão bom, agora, agora imagino quem vive aí num país quente, sei lá, por exemplo, quem vive aí no Brasil, pelo menos o Brasil, que está sempre assim uma temperatura boa, assim uma temperaturazinha boa, boa, meu, aí sim podem curtir este drone, meu pai, ó, vem aqui os mistas, aí a esquiar, ó, olhem só, sim senhora, pois é rapaziada, é isso, aquele grande abraço aí de coração para todos vocês, tá, espero que vocês estejam aí de ótima saúde, isto foi aquela notificação, isto foi aquela notificaçãozinha, eu vou fazer aqui até um teste, meu, que eu sei que, eu aqui do ponto de onde estou, se passar este, este pinhal aí à esquerda, ó, estão a ver aí esse pinhal, esse pinhal denso aí, se eu vier por aqui à esquerda, assim baixinho, e, pronto, fazer aqui este pouquinho, eu vi por aqui, e depois virar aqui à esquerda, geralmente, os drones que eu tenho, até o Mavic 2 e tudo, costuma desconectar, agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou virar, ó, eu não digo, rapaziada, ó, é porque passa lá para trás mesmo do pinhal, deu só uma trava, mas este aqui aguentou, mano, não, este, este drone aqui é, este drone aqui é sensacional, se vocês querem saber, olhem aí o people aí, ó, olhem só, hein rapaziada, ó, vou fazer aqui uma imagenzinha, ó, uau, espetáculo, hein, bom, vamos lá, e este aqui sinto mais à vontade a pairar, tá rapaziada, é um drone pequenino, que é muito difícil de, pronto, é muito difícil também de ver, é assim, é evidente que eles estão de pertinho, não é, ah, mas tu estás aí a voar por cima de pessoas, oh, rapaziada, se, se vocês soubessem a maneira que essas pessoas que estão aí, ó, que venhinha de ser por aí abaixo, se vocês soubessem a maneira que elas estão equipadas, meus grandes amigos, nem o Mavic 2, meu, ia cair aí o Mavic 2, que ninguém se magoava, podem ter a firme certeza, olhem aí o, o pessoal aí, não é, tudo a esquiar, estava um tempo, não é, aqui parece ter uma cratera, olhem só que imagem linda aqui, rapaziada, uau, meu, e que drone, meu, e lembrando que ele está lá, mil e, não sei quantos metros, tá, já perdi sinal, não é, vamos lá subir, vamos lá subir, e isso, é porque eu estou a andar muito lá para trás, estou fechado, tenho aqui um morro, eu estou aqui a ver, eu estou a andar bem lá para trás, tenho que levantar, meus caros amigos, mas olhem esta imagem aqui, e depois também é um dronezinho, muito bom, que não chama a atenção, pronto, se vocês sabem, aí dessas, dessas aves aí, da rapina, eu sei, ó, que aqui, que não tenho problema nenhum, vamos, esse drone aqui, o barulhinho que ele faz, vamos puxar um zoom bem lá no alto, eu este aqui, é dos drones, com mais tenho confiança, ficar parado a pairar, tá rapaziada, vamos lá só puxar um zoomzinho, bem lá em cima, ó, olhem só, que espetáculo, só dar aqui uma virada, daqui consigo, com o zoom, consigo ver o people lá esquear, olha, reparem, a distância, olhem aí, agora vou tirar o zoom, e vamos deixar de ver lá as pessoas, olha, ó, acabou, desapareceram as pessoas, nossa, é que drone, meu, está claro, que não tem aquele zoom digital, tudo bem, e tal, e não sei o que, mas, meus grandes amigos, não estou a receber sinal nenhum de vento, também não estou a notar nada da normal aqui no drone, pode estar um pouquinho de vento lá em cima, tal, mas, porque lá em cima geralmente costuma-se estar vento, olhem só, meus amigos, nossa, meu, que prazer que é voar com este drone aqui, rapaziada, que prazer que é voar com este drone, agora vou ter que voltar a levantar, não é? Porque eu estou a andar muito lá para trás, tá? É porque eu estou a ir lá para a parte direita, lá venho por trás da serra, tá, meus amigos? Por isso, claro, também não há milagre, por muito sinal que tenha, voltou a passar lá para trás, vamos ter que voltar a subir, vamos lá subir, agora desconectou, desconectou, vamos lá subir mais, é rapaziada, não porque, reparem-me, eu estou lá daquele lado, meus amigos, eu estou completamente fechado aqui, ó, por este morro, tá? Eu vim aqui por baixo, e este morro aí, esse pinhal todo, fechou-me, ainda temos 65 de bateria, mas agora eu levantando aqui, ah, já está nos 500 metros, ó, venha-me, senhor, já não vai mais, rapaziada, ai, eu pensei que ia levantar mais um pouco, hostia, eu pensei que ia levantar mais um poquitinho, meus grandes amigos, hum, pensei que ia levantar mais um poquitinho, mano, mas afinal, ele já não levanta mais, ó, olhem só, vamos dar aqui um takezinho, olhem aquela montanha lá atrás, assim de fundo, parece que está a ir uma para a direita, e a outra para a esquerda, não é? Olhem aí, que lindo, rapaziada, hein? Sem dúvida, é maravilhoso, e olhem o sol que está aqui, rapaziada, e lembrando, eu estou aqui, eu estou aqui a voar diretamente contra o sol, com o sol à frente dos meus olhos, virado para o sol, aqui através do smart control, e lembrando que eu estou a levar com o clarão da neve nos olhos, quando estou a voar agora com os óculos, eu tirei os óculos, ali estão os cabos, está rapaziada, eu tirei os óculos, estou a voar sem os óculos, os óculoszinhos estão aqui encostados, vamos tentar descer por aqui, isto aqui, para quem não sabe, essas cadeirinhas, vocês se repararem, só vem gente para cima, não vai ninguém para baixo, só que elas têm que dar a volta, olhem aí, se vocês repararem aí, só vem gente para cima, está meus amigos? Entretanto, isto aqui é assim, o pessoal que anda a esquiar, desce as pistas, nos esquias, as esquias por aí abaixo, é assim que funciona, pronto, eu acho que em todo o mundo, onde se faz aqui, estas cadeirinhas aqui servem para, transportar as pessoas outra vez lá para cima, agora você imagina-se, por exemplo, lá no alto da pista, lá no alto da montanha, o que é que acontece? Você desce essa pista zona toda por aí abaixo, e entretanto, o que é que acontece? Você chega lá no fundo, meu, isto é um desporto muito claro também, é assim, e você vai esquiar, sei lá, meia dúzia de quilómetros, e vai chegar lá ao fundo, vai fazer o quê? Acabou-se a diversão? Não, por isso é que existe este método de, pronto, se é um baixa-sobe, 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 até as pessoas se fartarem, está bom, meus amigos, é isso aí, vou só parar aqui um pouquinho, que é para dar aí um zoom, olhem aí, está bem ali o pipa lá, estão a ver? Isto aqui são tudo pessoas que esquiam, ninguém vê o drone, rapaziada, uau, que imagem que eu fiz, parece que dá aquela sensação, que uma pessoa vai meter lá com o drone, mas ele está a pairar, olhem eles aí com os esquís, reparem-lhe, e para baixo não vai ninguém, sem ver se, claro que vem mais alguém, reparem-lhe aí, como o pessoal vai às pranchas, no borde de esquí, estão a ver aí, eles com os esquís aí, o drone onde está, ninguém o vê, rapaziada, olhem-lhe, e não está muito longe, mas ninguém olha para cima, a ver o drone, Ok, meus grandes amigos, como é bom voar com este drone, como é bom uma pessoa, não ter um drone que chama atenção aí, pelo menos dessa passarada, porque aqui, rapaziada, eu tenho tido vários e vários problemas, com essas aves, tá? Principalmente, vocês sabem, aquelas aves de rapina, de coa castanha, de vico curvo, não é? Vocês sabem aquilo que eu me estou a referir, e olhem que elas aqui, não estão para brincadeira, elas aqui, ele deu-lhe aqui um pouco de vento, e olhem que elas aqui, não estão para brincadeira, isso é mais no verão, rapaziada, mas mesmo assim, vamos parar aqui, que aqui ninguém vê o drone, vamos só dar aqui um zoomzinho, ver como é que está ali a bagaça, meu, já estamos aqui, já demos a volta à serra, à montanha toda, fomos lá, subimos lá ao alto, descemos, meus grandes amigos, e já estamos aqui no fundo, ainda estamos com 47 de bateria, meu, deixa eu tirar aqui o zoom, vamos vir por aqui, agora vamos tentar ir lá para baixo, aqui um pouquinho, eu acho que vou passar aqui, o EV para o menos 0,3, assim, porque aqui em baixo, já não estamos, assim, com aquele sol a bater, sabem, aqui em baixo a imagem fica mais estourada, e eu como não faço, eu como não faço edição de, de cor, os meus vídeos são originais, como, como sai do cartão, tá? Eu não meixo na cor, rapaziada, tá? Isso, meu, não há um vídeo sequer, que, isso está a ficar um pouco de vento, hein, não há um vídeo sequer, que eu, que eu coloque no editor, pronto, e que faça, né, que meixa na cor, porque muitos de vocês já sabem, eu, eu, eu só, eu só coloco, agora estou a voar lá para baixo, meu, olhem aí, eu estou fechado pelo bosque, mano, e vou voltar a perder a sinal, porque eu estou lá para baixo, estou ali atrás do, sem ver se ele está a subir, agora é que ele desconectou, meus caros amigos, caráculas, agora desconectou, ok, pronto, vamos lá subir, é, meu, estou fechado, estou aqui, olhem aí, a minha localização é esta, eu vou trazer o drone para aqui, vamos subir um pouco, que aqui os pinheiros são muito pretos, e eu não, não, mal se consegue ver, ó, eu estou fechado aí, esse pinhal aí à frente, aí venho à frente, estão a ver aí, a ponte, tudo, eu estou aí por trás desse pinhal, estava a voar lá para baixo, bom, 39 de bateria, aqui para este lado, eu sei que posso voar, que, o sinal é aberto, aqui para este lado, é aberto, para a minha esquerda, agora viramos contra o sol, vai ficar tudo muito mais escuro, mas eu vou baixar aqui o gimbal, para tentar regular aqui um pouco, mais ou menos, e é isso meus amigos, está, é isso aí rapaziada, aquilo que eu gostava a falar, então há pouquinho, é o seguinte, eu, muitos vocês, sabem que é assim, eu coloco, os vídeos no editor, deixem-me só passar aqui, vamos passar aqui para o zero outra vez, peraí aí, assim, eu coloco os meus vídeos no editor, porque, é pronto, para colocar as intros, não é? Colocar as introsinhas, tal, é verdade, a tal cascata, que eu vos queria mostrar ontem, é ali em cima rapaziada, ainda temos 35 de bateria, vamos lá, agora sim, agora a gente, olhem aí, onde eu fui atacado, aí com o Mavic 2, aí quem conhece o meu canal, pelo menos o amigo Márcio, que já está aí faz muito, e muito tempo, entrei ali outros, ali naquele beco, entrei ali, eu estava aqui neste mesmo lugar, aqui, então a ver, eu vou vos mostrar aí, vou fazer um zoom, ali tem um becozinho, deixem só chegar aqui o zoom, para vocês verem, ali por trás, aí ao centrinho da imagem, tem aí um beco, uma viela, e está cheio de gelo ali em cima, aquele gelo caído, e o que é que acontece, eu entrei ali com o meu Mavic 2, fui por aqui, fui aqui, segui esta parte toda baixinho, e estava a voar baixinho, rapaziada, sei lá, talvez uns 15 metros do solo, 20 metros por aí, e entretanto, meu, entrei ali naquele beco do nada, só senti uma sapatada em cima do drone, e meu, está aí o vídeo, 30% de bateria, agora a tal cascatinha é ali, exato, olhem ela ali, deixem-me cá dar aqui uma lateral, pois ela está ali escondida, é ali, estão a vê-la, é assim, eu não chego lá, porque rapaziada, tem aí um cabozão, que ele é muito escuro, e muito fino, e eu mal sei onde ele está, e eu não vou arriscar, não é? Olhem aí a tal cascata, ela está aí, não traz grande água, mas é uma cascata muito linda, só que é assim, eu não chego lá, porque tem um cabo, meu, aí um cabo aí, já tentei lá ir várias vezes, baixinho e tudo, e já apanhei sustos aí com o cabo, que ele atravessa aí, bom, 27 de bateria, vamos lá começar a trazer o bichinho, bom rapaziada, vou vos deixar aquele grande abraço aí de coração, vamos partir aí para o segundo, vou vos ir, tá? Meus caros amigos, aquele muito obrigado aí, então, de coração, rapaziada, neste vídeo aqui, como eu vou fazer, vou gravar dois, vou, vou vos deixar aí a recomendação para vocês, aí um pedido que vocês ajudem aí o canal do Filipe FPB, que ele está com o canal secundário, não é? porque também devido, rapaziada, meu, eu nem vou tocar no assunto, porque, meu, há tanta má pessoa, é só más pessoas, meus amigos, vou vos contar, Jesus, tanto ser humano para fazer o mal, e ele estava com um canal muito bonito, tudo bem, também faz isto por gosto, e o que é que acontece? Meu, deram-lhe cabo do canal, é meu, é para vocês verem, e o homem também não ganha nada com isto, rapaziada, tá? E ele não ganha nada com isto também, meu, e pronto, olha, enfim, é assim, está aí o ícone, já vos deixei aí o íconezinho dele, ele está, está com, está com o nome com outro canal, que é Filipe FPB, o canal do Nuno FPB também, ok, rapaziada, agora sim, agora vou colocar aqui os óculos, que é por causa, para ver o drone, porque, agora contra o sol, agora sim, agora estou, agora estou, agora estou armado aqui com a bagaça, tá rapaziada, o drone está aqui, tenho que passar aqui para a parte de baixo, que é para ver o xinho, está ali o xinho, está, vamos lá virá-lo, esperem aí, ah não, eles estão ao contrário, bom, rapaziada, vamos a aterrar este drone, corráculas, mano, anda para aqui, hóstia, bom, vou posar o xinho aqui na mão, desculpem-me lá o barulho, porque eu atrasei aqui um pouco, bom, corráculas, está difícil, bom, bom, vou posá-lo aqui na minha mãozinha, vem cá, meu menino, anda cá, aí, meu lindo, isso mesmo, acabou-se o barulho, enfim, aterrei-o aqui debaixo da barraquinha, rapaziada, ó, olhem aí, nem sequer me levantei, aquele beijinho grande à minha fã número 1, rapaziada, um grande abraço, e vamos para o segundo voo, que, vamos ver se eu consigo aproveitar a metade do voo com o sol, tá, rapaziada, um grande abraço, um obrigado a todos, um muito obrigado aí a todos, como vos falei no primeiro, na primeira parte, ao início do vídeo, aquele muito obrigado aí pela vossa força, rapaziada, meu, estamos todos juntos aí, e eu estarei sempre que possa, estar disposto, embora seja nos mesmos sítios, meu, nos mesmos lugares aí, mas, sempre tentarei fazer o possível, para vos deixar aí, ó, neste voozinho, umas lindas imagens, para que vocês, meu, passem aí um bom tempinho, em vossas casas, através do computador, celular, seja o que for, tá, rapaziada, grande abraço, até o próximo, tchau, tchau, fui. E aí, tchau, Obrigado.